Olá, eu sou o professor Donizete e eu sou o convidado desta semana para o Cultura em Casa Avance. E eu trouxe um poema para vocês, um poema de uma poetisa muito querida, a Suzana Marques. E espero que você goste. Eu daqui, vocês daí, Cultura em Casa Avance. Grande abraço! Quando as pernas deixarem de andar, caminharemos pelas memórias. Quando as pernas deixarem de andar e os olhos deixarem de ver, caminharemos pelas memórias. E estas serão nítidas. Quando as pernas deixarem de andar e os olhos deixarem de ver e os ouvidos deixarem de ouvir, caminharemos pelas memórias. E estas serão nítidas. E as vozes esquecidas contarão tudo de novo. Esse é o poema da Suzana Moreira Marques. Grande abraço a todos! Obrigado! 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 Obrigado!